Hello, hello, hello! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dica Amiga aqui no programa Seu Destino. E vocês já viram que tá na moda aquelas lancheiras super elaboradas pra mandar pro seu filho comer e se divertir na hora do intervalo. Então já que a gente tá no mês das crianças, eu vou ensinar alguns truques pra você que você vai ver que não é tão difícil fazer uma lancheira gostosa, saudável e divertida. Vem comigo! O primeiro passo pra montar aquela lancheira dos sonhos é pensar no potinho que você vai usar. Hoje a gente encontra vários potinhos desses que já são próprios pra lancheira. E eu vou mostrar pra vocês que ele vem com umas divisórias dentro. E você encontra em vários lugares. Mas não é todo mundo que tem. Então hoje o meu truque é pra mostrar que você pode sim fazer uma lancheira diferente com aquele potinho que você tem na sua casa. E aí que começa o truque. Você vai pegar o seu potinho, qual você tiver, e você vai usar forminhas. Eu tenho essas de silicone que você pode reutilizar assim que você usar. Olha só como é que fica. Fica muito fofo, super colorido. Ou também você pode usar a forminha de papel que vende em vários tamanhos. Sabe aquela de brigadeiro? Ela é um pouquinho maior, ela é usada pra cupcake, mas é a mesma coisa. Qual que é o diferencial da forminha dentro do potinho? Você consegue colocar fruta, você consegue colocar chocolate e ele não se espalha pelo potinho. E já que eu mostrei como dividir o potinho com as forminhas, agora eu vou mostrar pra vocês um outro truque que é com um guardanapo. Eu vou aproveitar e pegar o potinho, que já tem as divisórias. E vou mostrar que é bem simples. Você vai pegar o guardanapo de papel, você coloca no fundinho. Isso também serve pra proteger a lancheira. E aí tá bem como protege e já fica colorida, já dá um outro ar. Mas se você não tiver os guardanapos coloridos, você também pode usar o branco, que ele dá o mesmo efeito. E também nada impede de você colocar as forminhas aqui. Olha só como já dá uma diferença, né? Outro truque que eu gosto também é de usar esses saquinhos aqui, estilo Ziploc. Por quê? Você pode colocar os salgadinhos, se você não quiser misturar com os outros alimentos que você colocou no potinho, você pode deixar ele separado dentro da lancheira. E agora eu vou ensinar um truque pra não deixar o alimento da criançada ficar quente, principalmente nesse verão. Então ó, vou pegar aqui no freezer os meus truques e já vou mostrar pra vocês. Então ó, meu truque secreto é colocar o suco dentro do congelador. Vocês viram que eu acabei de tirar da geladeira. E ele vai congelado pra lancheira. Então até o horário do intervalo, o suco já derreteu e ele tá fresquinho. Aí não tem aquela desculpa da criança falar que não quis tomar o suco porque ele tava quente. Então, aqui não tem esse negócio. Outro truque que eu vou ensinar pra vocês é pra manter o resto dos alimentos refrigerados. Eu vou mostrar. Primeiro, são essas bolsinhas de gel que você encontra em vários lugares. Nessas casas que vendem utensílios domésticos, multi coisas ou até pela internet. Então você deixa ela no congelador e aí ela vai ficar bem geladinha. Vou colocar o meu potinho aqui dentro agora. E vou colocar o saquinho. Ó, pra vocês verem, pra manter tudo gelado. Vou aproveitar o suco também que tá congelado e colocar aqui. Ah, Camila, mas eu não tenho esse saquinho, não encontrei. Em lugar nenhum foi muito difícil. Eu vou ensinar um truque doméstico pra vocês. Sabe aquele saquinho que eu mostrei pra você colocar na lancheira ou salgadinhos? Então, você vai pegar esse saquinho e colocar uma esponja úmida dentro. Isso mesmo, aquela esponja que você usa pra lavar louça, pra limpar a casa. Você vai umedecer, colocar dentro do saquinho e levar pro freezer. Quando você tirar do freezer, ela vai tá bem geladinha, ó. E você coloca aqui dentro. Não vai ter perigo de vazar nada, porque tá dentro do saquinho. E ela vai manter o alimento bem fresquinho até a hora do consumo. E o último truque, que particularmente é o meu preferido, são os bilhetinhos. Que na hora do lanche eu tenho certeza que seu filho vai lembrar que você fez tudo com muito carinho. Eu vou te mostrar como é que eu faço pra ficar bem mais fácil. E ó, eu deixei separado aqui os post-its. Porque pra mim são os mais práticos na hora de colocar os recadinhos. Eu já deixo os recados prontos. Você também pode fazer isso, deixar o recado pronto. E como ele é autocolante, você só aplica no potinho e guarda dentro da lancheira. E esse foi mais um quadro do Dica Amiga aqui no programa Seu Destino, Mês das Crianças. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. Beijo!